Ararara, estamos de volta com a parte final de Grêmio e Corinthians, o Grêmio vai ganhando de 9 a 5, vamos lá gente É um dos jogos mais emocionantes da história, aqui no Caxinguele, olha a jogada, o Hever vai, o Capitão de Vira segura, defende Felipe Estamos no Jardim Botânico, terra do diretor responsável de uma emissora de TV, Mário Vasconcelos E da diretora artística de uma emissora de TV, Isabela Farias Vamos lá gente, lá vai o Capitão do Corinthians, Ricardinho contra o Guadalhão, Ricardinho passa a junta, cruzou O João Danado passou no meio dele, e o João Danado Nunes fica no desespero Não entrou, bola foi direto pra fora Vamos Brasil, vamos, o show tem que continuar Vamos lá Olha aí, lá vai o goleiro, ai, 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 Caxinha chuta no Ricardinho E ainda ganhou lateral Vamos lá gente 9 para o Grêmio, o Hugo de Leão cobrou o lateral O Ricardinho ficou mordido E o Hugo de Leão chuta na frente O Horácio Beiral tava sem um lançamento errado O Júnior Zeta tá de desespero Os jogadores do Corinthians estão no desespero. Vamos lá. Garcidas e Xanugo da Leão está. 9 para o Grêmio. 5 para o Corinthians. O Grêmio vai ser o campeão da Copa do Brasil. Vamos lá, gente. O Corinthians vai. O Ricardinho. O Raj ganhou. O Raj ganhou na raça. E o Felipe está jogando. Lá vai o contra-ataque. Olha a super alta. O Corinthians tem a torcida corintiana. A torcida corintiana não desiste. Lá vai o capitão corintiano, o Ricardinho. É o capitão do Corinthians. O Horácio Peralta. Olha o Júnior César. O Timão vai. Vai, Corinthians. O gol. Três gols. Do Corinthians. Foi, 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 foi. E ele, Campe de Milha. O craque da camisa, meia dúzia. Cap de Vilha. Que golaço, que golaço. 6, 9 para o Grêmio. 6 para o Corinthians. Grande Cap de Vilha. O Cap de Vilha foi sensacional agora. Vai, Corinthians. E o Grêmio está ganhando. O 9 a 6. Vamos lá, gente. Lá vai, Heber. Vamos lá. O show tem que continuar. E o Gudeleão ganhou do Nunes. O Gudeleão de novo. Está 9 a 6 para o Grêmio. Ah, João. Está me pedindo. Está para marcar ele. Vamos lá. O Gudeleão deixando o Cacilhas. 9 para o Grêmio. 6 para o Corinthians. Vamos lá, gente. Cacilhas choca para o Gudeleão. É o capitão. É o capitão do Grêmio. O Gudeleão passa a bola. Pode pintar mais um gol. Heber passa para o Raj. Raj vai para cima. Está 9 a 6. Levantamento. Raj cruzou. Donglai. Felipe. Grande defesa do goleiro Felipe. Na jogada colitiana. O Nunes toca para o Junior César. Pega Cacilhas. Sensacional. Espetacular. O Cacilhas está machucado. Sentiu o goleiro Cacilhas. Valeu, tio. Golou, Camila. Valeu, nego. O escanteio vai ser cobrado para o Corinthians. O Corinthians não desiste. O Grêmio vai ganhando. O Grêmio vai ganhando de 9 a 6. O Grêmio vai ser o campeão da Copa do Brasil. O Junior César vai cobrar o córner para o Corinthians. Junior César já fez a cobrança do córner. Sobrou para o João Danado. Lá vai o Nunes. Chuta do Heber. Bateu no Heber de novo. Bateu por último no João Danado. A bola é do time do Corinthians. Vamos lá. O Raja vai sair jogando. O goleiro Cacilhas. Cacilhas sai jogando. Tem o Hugo de Leão na canhota. O Hugo Cacilhas segura. Está 9 para o Grêmio. O 6 para o Corinthians. E a bobeada lá vai. Ricardinho é o capitão do Corinthians. E o campeão foi. Ganhou o Grêmio. Bola do Grêmio. O Hugo de Leão sai jogando. O capitão. Segue o jogo. Os dois times estão no desespero. Lá vai Jorge Raja. Tem o Heber na frente. O Heber já se aventurou no ataque. E recebeu do Raja. Olha o Heber. O Heber chuta. Felipe segura. Está 9 a 6. Olha o Junior César contra o Hugo de Leão. Pega Cacilhas. O Hugo de Leão sai jogando pelo time do Grêmio. Também mandando um grande abraço aos grandes moradores de São Paulo. Os paulistas. Todos os paulistas. Todos os gaúchos. Que estão acompanhando o show do esporte aqui na internet. E também em DVD. Segue o jogo ou vai terminar o jogo? Termina o jogo. Vitória do Grêmio. O Grêmio de futebol. Porto Alegrense. É campeão da Copa do Brasil. Está aí o veterano Jorge Raja. Grande Raja mandando uma salvação. Aí Raja. Sem palavras. O Raja. Vai Raja. Só um minutinho Raja. Agora que vamos esvaziar o capitão levantar a taça. O capitão Hugo de Leão. A taça aí. Prestar a taça para o capitão aí. Olha o soninho. Para o que der. Isso aí. O capitão Hugo de Leão levanta a taça. Estaremos. O Grêmio é campeão da Copa do Brasil. Vitória grevista. Grêmio 9 Corinthians. Meia dúzia. Vitória grevista. Está aí o Douglas. Douglas mandando uma mensagem para a galera Douglas. Ainda não perdi com o Grêmio aqui. Grande Douglas. Hugo de Leão. Só uma mensagem vinda a Hugo. É isso aí. Para essa torcida maravilhosa. Esse título. Mais uma vitória grevista. Grande Hugo de Leão. Grande Hugo de Leão. Fiz três gols. Vou pedir uma milonga. Meus queridos. Muito obrigado a todos. Boa audiência. Vitória grevista. Porra, bola aí. Vamos lá. Fiquem com Deus. Felicidades a todos. E voltamos na próxima oportunidade com o show do esporte. Vitória grevista. Hugo de Leão comemorando os corintianos lá. Lamentando a derrota. O Corinthians fez a parte dele. A vitória do Grêmio. Por nove a seis. Muito obrigado a todos. Felicidades. E até a próxima.